E a corrida contra o relógio está chegando ao fim do prazo para acertar as contas com o Leão. Vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro porque a repórter Cláudia Boiunga tem mais informações sobre essa reta final de declaração do Imposto de Renda. E você já fez a sua, Cláudia? Bom dia. Bom dia, Ana. Ainda não entreguei, mas farei isso hoje sem falta. Muita gente também deixou para a última hora, segundo os últimos dados da Receita Federal, cerca de 7 milhões de pessoas ainda não enviaram as declarações. Isso porque o prazo inicial seria 30 de abril, mas por causa da pandemia foi adiado para 30 de junho. A Receita espera receber 32 milhões de declarações. Quem não entregar o Imposto de Renda até as 23 horas e 59 minutos de amanhã terá que pagar multa mínima de R$ 165,00, podendo chegar a 20% do imposto devido. O envio deve ser feito pela internet, no site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. Deve declarar o Imposto de Renda quem recebeu, em 2019, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,00. Lembrando que amanhã é o pagamento do segundo lote de restituição para quem entregou a declaração até o dia 4 de março. Ana? Obrigada, Cláudia. Eu também preciso fazer a minha ainda hoje. Não vamos deixar para amanhã, né?